Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera trago pra vocês mais um episódio aqui do nosso modo carreira com o Santa Cruz. Bom galera, primeiramente, primeiramente, mente, 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 estamos no episódio número 6 e até agora estou falando o nome errado do estádio. Por quê? O estádio do Santa Cruz é o Arruda, só que não tem o Arruda aqui no patch, que eu estou jogando no PC pra quem não sabe. Então pra mim era um estádio genérico, eu pensava que era o Valde Station, pra quem não conhece é um dos estádios genéricos do FIFA. Mas aí eu fui descobrir, lendo os comentários, que é a Arena Pernambuco, eu não sabia, eu não tinha visto, porque era muito parecido com o Valde Station, que o Valde Station eu conheço bem. E parecia muito, então eu descobri que é na Arena Pernambuco, desculpe a todos, ok? Bom, também teve algum pessoal no comentário falando, pô, esse time que você está usando não é titular nem ferrando na vida real. Cara, eu sei, é que tem jogadores que são muito ruins aqui, que no caso eles ou não estavam autorizados, então, bom, sei lá. Bom, pra quem está perguntando que patch é esse, é o patch do FIFA Mania News, só procura no YouTube o que você acha. Esse é o patch 3.0, mas eu descobri que saiu o patch 4.0, agora que tem a foto de todos os jogadores da série A e da série B, que no caso não tem aqui um monte, não tem foto, mas fazer o quê? Bom, então é isso aí, a gente está na... hoje a gente vai pegar o São Paulo e depois pega o Santos, ok? Eu pensei em fazer algum vídeo como teste fazendo três jogos, eu não sei o que vocês acham. Acho que eu vou deixar isso com dois e no próximo eu vou tentar fazer três jogos, ok, galera? Eu não sei, aí vocês decidem e a gente vai tentar contratar mais alguém, é difícil, vamos tentar vender mais alguém pra tentar contratar. A gente conseguiu pegar por empréstimo apenas o Marcos Guilherme e pegamos o Paulão que ele vai ver no final da temporada, ok? Mas a gente não conseguiu mais nada, a gente não tem... olha o nosso dinheiro, não tem nada, 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 nada. A gente tentou pedir pra diretoria, mas também eles não forneceram nada pra gente, ok? A gente é novo, eles não tem confiança ainda, então é isso aí. Bom, vamos enfrentar o São Paulo, ok? Lá no Morumba, nós vamos de... é, o nosso uniforme... não, pá. Uniforme todo preto, eles vão com todo branco, ok? Lá no Morumbi, é... nublado, ok, sem chuva, ótimo. Então, beleza, vamos lá tentar conseguir uma vitória contra um time grande. E depois tem o Santos também, vão ser duas perdas nesse episódio. Mas vamos tentando, vamos tentar se manter lá na parte de cima da tabela. Beleza, galera, aqui estamos no Morumbi, Morumbi lotado, São Paulo e Santa Cruz, ok? Bom, vamos ver a escalação do São Paulo. Vamos ver se tem alguma... Caleri, Rogério, Michel Basso, Lucas Fernandes, Ganso, Thiago Mendes. É, tá bem completinho o time do São Paulo, porque não sabe eu sou São Paulino, tá? Então eu tô enfrentando o meu time e bora lá. Bom, pelo menos não tá bugado o... o campo, né? Porque tem alguns estádios que é bugado o campo, que fica mais claro no centro, né? Não sei se vocês já perceberam, mas beleza. Vamos lá, pessoal. O cruzamento... Nossa! Que isso, mano! Nossa, o Fred frangou muito. Meu Deus do céu! Que gol foi esse, mano? Cabeceou na mão do Fred, o Caleri, e entrou. E aí, goleirão? Não tem muito o que falar. Sinceramente, nosso goleirão, não é que ele aceitou, aceitou muito, né? 1x0 para o São Paulo. Marcos Guilherme, mandou no grafite. Fez a finta, bateu, golaço! Gol! É do Santa! É do grafite! Finalmente o grafite saiu dessa seca de gols. Virou e bateu. Muito bem, grafite. Calou o Morumbi. Ele tomou aquele frango do goleiro, né? No caso. E ó, girou, bateu. Golaço, Renan Ribeiro. Também não conseguiu fazer a defesa. Foi uma bomba do grafite. Se bem que veio bem em cima dele, mas tudo bem. É isso aí, 1x0 para o Santos. Ganso com a bola, mandou no Michel Baços. Michel Baços puxou, tocou no Ganso, bateu! Passou muito perto do ângulo. Que jogadinha do São Paulo, hein? Grafite na batida. Andou, bateu no travessão! Inacreditável! Não acredito, não acredito. Olha que bola do grafite. No travessão, mano. Putz, Renan Ribeiro estava lá, mas... Pô, podia ter ido para o gol, hein? Muito perto. Opa! Vai, toca dentro da área. Tocou no Wallison. O Wallison bateu! Que golaço! Eu não sei quem fez a jogada. Acho que foi o Marcos Guilherme. Mano, que jogada do Marcos Guilherme, mano. Tocou no Wallison. O Wallison batendo muito bem, velho. É a virada, é a virada, a veia. É o Santa Cruz. Caraca! Ó, foi o Marcos Guilherme. Nossa, deixou no chão o Rodrigo Caio. Tocou no Wallison que não estava marcado. Nossa, bateu muito bem colocado. Muito bem. E é gol da virada. Boa, santa. Virão no Morumbi. Ótimo, Wallison. Terceiro gol dele no Brasileirão. E acabou. Acabou! Consegui uma vitória no Morumbi, hein, galera? Caraca, muito importante. Vitória, muito importante mesmo. Foi disputado o jogo. Foi disputado. No meio de campo estava muito difícil manter a bola, mas não teve muitas chances para cada lado. Ó, foi exatamente igual. Quatro chutes de cada lado. Precisão no passo 85 também. Caraca! E o homem da partida foi quem? Foi o Wallison. Ó, o Marcos Guilherme foi muito importante também. Ó lá, 8.3. Ele deu duas assistências. Ó lá. O Marcos Guilherme chegou já sendo muito importante. O Marcos Guilherme é rápido, tem um ótimo passe. Vai ser muito importante para a gente. Ele vai ficar durante um ano. Eu acho que vai ficar durante um ano. Eu não tenho certeza se é um ano ou seis meses. Mas já vai ajudar bastante. Ele foi a peça-chave para a gente conseguir essa vitória. Galera, só dando um pause antes da partida contra o Santos. Ó lá. A gente foi perguntar sobre o Neilton. O cara está valendo 191 milhões. Talvez seja o mais caro do mundo, né? No caso, no FIFA. Mas 191 milhões, meu Deus. Que cara bugado. Beleza, galera. Temos a nossa partida contra o Santos. Vamos ver como a gente está na tabela. Como que o Santos está. Ó, o Botafogo tem em primeiro, mano. Por causa desse Neilton. Eu não acredito, mano. Pô, vai ficar meio chato isso se o Botafogo ganhar, mano. Mas beleza. Então, veio bugado. Ok, nós estamos em oitavo. E o Santos está em décimo quinto. A gente está melhor que o Santos, ok? Com essa vitória, ele vai com 16 pontos. Já chega perto do G4, mano. Tudo depende dos outros resultados. Mas vamos lá. A partida contra o Santos em casa. O Santos também é um adversário bem difícil. O time deles é bem rápido. Eles têm esses dois uniformes. Eles vão totalmente de branco. A gente vai estar totalmente de preto. Beleza? Não é na roda. Na Arena Pernambuco. Agora corrigindo certinho. Vamos com esse mesmo time, ok? Eu vou tentar fazer alguma mudança no próximo episódio, ok? Que eu vi gente falando para eu ter mudança. Vou fazer no próximo. Vou deixar assim que está funcionando. Todo mundo com setinha para cima. Vou manter assim, ok? Então, bora lá tentar vencer do Santos. Ok. Estamos aqui na Arena Pernambuco. Pela primeira vez falando certo. Aqui na nossa série Arena Pernambuco. Lotada. Da torcida do Santa Cruz em peso. Ok. Tem até as TVzinhas lá no fundo do Camarote. Bom. Estádio de Copa, né? Arena Pernambuco. Vamos lá. A gente está em oitavo. O Santos décimo quinto. A gente está bem na tabela, mano. Se a gente ganhar, a gente avança bastante. Vamos lá. É uma vitória. Tem que ser uma partida muito importante. É muito importante garantir a vitória. Então, vamos lá. Vai rolar a bola. E bora lá, Santa Cruz. Bola no Grafite. Grafite mandou no Quieno. Aqui no meio. Aqui no meio. Aparece alguém aqui no meio. Mandou no Ollison. O Ollison mandou no Léo Moura passando ali. Léo Moura passando. Bateu. Defendeu o Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei. O ataque do Santa. Olha lá. Chutou. É, bateu em cima do goleiro. O Vanderlei mandou para esse canteio. Olha a falha aí do Santos. Quieno roubou a bola. Opa, foi falta no Quieno, mano. O cara se jogou na frente dele. Quieno. Uita, caramba. Quase, mano. Olha esse Quieno, mano. Olha esse Quieno. Ih, está meio errado sair do Miranda. Mas, caraca, roubou o zagueiro e ainda quase tirou do Vanderlei, mano. Pena que foi para fora. Bola enfiada no Grafite. Grafite. Já mandou no Quieno. Quieno pela esquerda. Partiu na velocidade. Cortou. Entrou na área Quieno. Vai tocar no meio. Não. Tocou errado, Quieno. Você tocou errado. Não. O que aconteceu com o Quieno, mano? Olha o Santos chegando. Tocou no Lucas Lima. Gol do Santos. Ai, ai, ai. Nossa, fizeram ele até sem... Acho que deixaram ele sem dente. Ele tem uma... O dente dele é separado no meio, mas acho que deixaram ele sem dente, mano. Não tinha zaga, mano. Não tinha zaga nenhuma. Ninguém marcando o Lucas Lima. O Moura veio para tentar, mas não deu, tio. Acho que eu puxei o zagueiro de... Olha lá, mano. Tá meio bugado o dente dele ali. Olha, ele tá sem dente. Ele tá sem o dente do lado. Mas beleza. Olha, fizeram até a tatuagem dele direitinho. Cara, fizeram muito bem o Lucas Lima, hein? Então é gol do Santos no finalzinho do primeiro tempo. Olha o Santos avançando. Cruzamento de cabeça no travessão. Vai, Fred. Fred, caraca, Fred. Não me mata do coração desse jeito, não, mano. Alguém tira essa droga. Arthur. Arthur mandou no Keno. Keno entrou na área. Bateu! Gol! Gol! É do Santa! Keno. Arthur mandou no Keno ali. Ninguém marcou. Bateu colocadinho. Era muito difícil fazer esse gol, mas passou, hein? Passou. Golaço do Keno. Keno acho que é o nosso artilheiro. Não vi quantos gols ele tem. Mas, ufa. Ainda bem. Consegui me empatar. Olha o Santos avançando. Não tem zaga, hein? Não tem zaga. Olha o toque do Santos. Lucas Lima bateu. Fred fez a defesa. Ainda bem no último lance. Saiu errado o Fred, mas tudo bem. Acabou o jogo. Acabou. 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 1 a 1. Consegui... A gente saiu na derrota e conseguiu um empate, mano. Até foi um bom empate porque o jogo foi muito difícil, mano. O Santos dominou mais o jogo. Tá vendo? Eles estão até com 60% da posse. Mas quem foi o nome do jogo? Keno. Ó, foi Keno. O... O Casimo fez 6,5 só. Ele fez o gol. Mas o Keno foi o nome do jogo por ter empatado. Ok, então. Voltar pro menu. Beleza, galera? Bom, no próximo episódio vamos enfrentar o... Guará. Gua... Guará. Guará. Não. Ah, não. É Guaratinguetá. É que aqui tá aparecendo Guará só. Agora que eu vi. Guaratinguetá. É pela... Copa do Brasil. Copa do Brasil a tabela não aparece ainda. É as primeiras fases, antes das oitavas, né? Bom, mas a gente vai pegar o Guaratinguetá. E não sei se eu faço mais os outros dois jogos. Eu vou decidir. E eu vou ver as sugestões que vocês derem aí pra gente mudar no nosso time. Ok? E vamos ver se a gente consegue vender alguém, né? Bom, vamos tentando. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo bom. Conseguimos uma vitória e um empate contra dois times fortes. E, bom, a nossa posição, como que a gente ficou... Temos o que achar aqui. Olha lá. Ficamos em décimo. A gente caiu na tabela. Mas ainda tá muito disputado aqui o campeonato. Tá bem disputado. Quem tá lá embaixo? América Mineira, Ponte Preto, Fluminense, Curitiba, mano. Eu queria que algum time grande, assim... Grande entre aspas, né? Algum time que não tem um time ruim, caísse, mano. Ia ser engraçado, né? Menos o São Paulo. O São Paulo não pode cair. Mas beleza. Então vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Comentar aí embaixo se você não é no canal. Se inscreva. Que eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio do Moto Carreira com o Santa Cruz. Valeu, pessoal. Falou. E fui. Tchau.